Salve galera, beleza? Vim trazer pra vocês aqui, ó Hoje é o Pack Open aqui do empresário especial aqui do Silver Que ontem eu fiz o vídeo aí explicando aí como eu consegui pegar 10.000 GPs e 8 empresários especial Que era só entrar na Playstation Store lá Pesquisar PES lá, baixar o arquivo e já vem aqui na caixa de entrada aqui que vai estar aqui Aí hoje eu vou trazer o vídeo aqui pra... O Pack Open aqui dos 8 empresários Eu sei que vai ser difícil vir em Bola Preta A chance grande é pegar 8 prata, né? Mas vamos tentar Vamos ver quem que tem aqui Ainda tem 2.9 de porcentagem pegar a Bola Preta Vai que vem, né? A gente também já não tá mais nem aí também Porque daqui 20 dias aí já sai o PES 2020 Aí é só curtir, né? Mas até desinstalo o 19 aqui Vamos ver Oito Pack aí pra ver quem que a gente tira A chance de vir em 8 Bola Preta é grande o cabelo do maluco, ó Deixa eu não falar o nome desse maluco aí O Acaso, o Acaso Vamos lá, vamos pro próximo Vou fazer bem rapidinho aqui pra o vídeo não ficar muito longo Mais um Bola Prata Agora isso Bora lá Será que vinha alguma Bola Preta nesse empresário? Muito difícil, hein? Mais um Pratinha Gutierrez Não podia ter menos de um Bola Preta que eu não tenho, né? Mais um Bola Preta Bicho feio Bullock, Bullock, Bullock Bullock Sei lá que não sai o nome do stream Pichão feio, hein? Mais quatro Qual jogador será que vem agora, hein? Podia vir um top Acho que vai ser um Bola Ouro, hein? Nem Bola Ouro não vai ser, véi Resta mais três Caraca, véi Vem tudo Bola Prata, não Bola Prata, não Mais dois Mais dois pra finalizar aí Congré Valeu Cabelinho na régua O último agora aí pra finalizar o vídeo E nem um Bola Ouro se quer, hein? Tudo Bola Prata Isso aí é louco O último, só porque eu falei e saiu um Bola Ouro Quem que é do Monster? Jorge Wenderson Tá bom É grátis mesmo Mas é isso aí, galera Quem não conseguiu aí pegar o pack dos oito empresários É só digitar lá, igual eu falei no último vídeo meu aí Dá uma olhadinha no canal aí E é isso aí Deixa o like pra nós aí Tamo junto Vou nessa aí Falou, tchau, tchau Fui